Música Na noite desta terça-feira o emblemático edifício da Casa de Cultura José de Dome, o Caritas em Cabo Frio foi palco de uma noite repleta de emoção, reflexão e memórias. Às 19 horas as luzes se apagaram para a exibição do documentário Vigário Geral, lembrar para não esquecer, sobre a direção de Milton Alencar Júnior. O filme lançado em 2011 revisa um dos momentos mais sombrios da história do Rio de Janeiro e do Brasil, a chacina de Vigário Geral. A comunidade de Vigário Geral foi palco em 29 de agosto de 1993 de um violento ataque que resultou na morte de 21 pessoas inocentes. Esta trágica perpetrada em reataliação à morte de quatro policiais militares ainda ressoa nas memórias de consciências de muitos. A exibição proporcionou aos presentes uma visão clara e profunda da dor, indignação e desesperança que penduram nas vítimas e suas famílias, especialmente diante da constante impunidade e da violência que se perpétua nas comunidades. As imagens e testemunhos, ressaltados quase duas décadas após o massacre, destacaram a negligência do Estado e a sensação dissistente de abandonos sentidos por muitos moradores. Esse documentário foi concebido em 2008, 2009. Ele estreou, ele foi lançado em 2011, aqui no Caritas, no Teatro Municipal, em outro momento, em Vigário Geral. Nós estivemos lá em Vigário Geral, eu e o desembargador, passamos uma noite interessante exibindo o filme no mesmo lugar onde as pessoas veem aqueles corpos estendidos lá naquela quadra. Eu era, vamos dizer assim, chefiava um órgão que equivale a corrigedor da PM, que era chefia de polícia militar. E toda morte de policiais, de envolvimento, teria que ser esse órgão. E só existia esse órgão. E o comandante da PM, quando houve a chacina, ele ligou diretamente para mim e me determinou que eu fosse ao local para verificar o que estava vendo. Chegando lá, constatei tudo aquilo que você tem conhecimento, 21 mortes, alguns feridos e a possibilidade de ter sido represália à morte de quatro policiais na véspera, na Praça Catelar da Rocha. Então, tudo indicava, tudo levava a crer que eram policiais ou alguém ligado à polícia que tenha praticado, vamos dizer assim, aqueles crimes até pela maneira como acessaram a comunidade com planejamento, estratégia, grupos, vamos dizer assim, tudo indicava a presença de policiais militares. E, de lá para cá, ele tem cumprido o papel que a gente imaginava que ele pudesse cumprir e que deveria cumprir, que é fazer lembrar as pessoas para que a gente não esqueça aquilo que aconteceu em Vigário Geral e possa ter uma reflexão clara sobre esses acontecimentos. Esse que é o papel do filme, esse foi o nosso objetivo, por isso que a cada ano que a gente vem aqui, a gente mostra de novo, ele se renova, ele continua suscitando um público dessa natureza, jovens estudantes que querem conhecer um pouco da história do Brasil, dessa história, dessa outra história do Brasil, como diz o Zueni Ventura, do Brasil partido, do outro Brasil.